Bolangerita. Estamos trabalhando com luz refletida, anicóis descruzados e usando a objetiva de médio aumento de 10 vezes. Na imagem temos bolangerita, um sulfeto de chumbo e antimônio. Como podemos ver, a cor de reflexão da bolangerita é um cinza médio, às vezes pode ser azulado ou esverdeado e pode ter um brilho sedoso, já que a bolangerita tem um hábito acicular muito típico. Neste caso, não se trata disso, nós temos com um pouco de boa vontade a possibilidade de adivinhar ou então imaginar um hábito acicular nesse agregado, então fibras paralelas, algo assim. Mas anicóis descruzados, essa constatação não é definitiva. O pleucruísmo é fraco, pode ser perceptível, mas como os cristais são muito finos, neste caso aqui vai ser mais difícil. A refletividade é boa, 37% a 39% e a bireflectância fraca. Então temos aqui um mineral que à primeira vista lembra galena, inclusive a dureza da bolangerita é de 2,5 a 3, então semelhante a galena e nós vamos ter sucos de polimento neste material. Assim, portanto, anicóis descruzados, um material cinza claro, quase branco, com ausência de feições diagnósticas típicas, pode mostrar este hábito fibroso, cristais aciculares, às vezes radiais, mas neste caso aqui, neste agregado aqui, a constatação deste hábito é mais difícil. Obrigado. Obrigado.